Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sangra Nem fez de mim Um poeta sonhador Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sangra Nem fez de mim Um poeta sonhador Que sonhando vai trilhando as ruas Compondo versos pra lua Sou sol Embriagado de desejos Sou vento Que espalhe a saudade A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade A minha dor não era amor Era vaidade E o seu amor não era amor Era amizade Esqueça amor Esqueça amor Isso é pura vaidade Esqueça amor Esqueça amor Esqueça amor A ferida do peito não sangra Nem fez de mim Um poeta sonhador Que sonhando vai trilhando as ruas Compondo versos pra lua Eu sou sol Sou sol Embriagado de desejos Sou vento Que espalhe a saudade A minha dor A minha dor A mensagem do grupo sem compromisso Sem compromisso Sem compromisso Amor Neste A minha dor 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 Obrigado.